Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não, ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que tinha pra dar e no que adiantou Nada, você só queria brincar E se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Agora meu parceiro Augusto Chefe Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena E se na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, não é cafeína Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena